O que é o Congresso? Índios importados do Paraguai, servindo para demarcar terras de Miracatu. Montanhas de grafite sendo inviabilizadas. Índios do Paraguai. Grafite de lá, rico em grafeno. Mesma coisa, um pouquinho mais ali, em direção a Curitiba, Cajati. O rejeito da usina da Serrana, Magnetita. O chinês descobriu Nióbio lá. A mesma coisa em Eldorado Paulista, onde fui criado, onde ouviu os tiros do Lamarco em Praça Pública. Ali, Rio Acima, Ribeira Acima. Índios do Paraguai também, na Barra do Taquari, que é a fluente do Rio Ribeira. Área riquíssima em Esmeralda. Também índios na região ali. Eu quero culpar a Marinha aqui, vou criticar a Marinha. Criticar os militares. Estou reclamando da Amazônia Azul, culpa do Emílio Garrastazul Médici. Se fosse só 12 milhas, não teria esse problema todo para 200 milhas. Então, mais uma culpa dos militares contra o progresso do Brasil. Se não tivesse se metido nisso, não teremos esse problema da Amazônia Azul. E dizer que tem um andar do Brasil, desculpe a ironia, almirante Renato, almirante Petron, desculpe a ironia, como capitão do Exército, não poderia deixar de falar isso daí. Tem um andar do Brasil e problemas. Viemos no Brasil todo. Roraima é um Estado riquíssimo. Tem tudo para ser um grande Estado. Mas tem essa política xiita ambiental e também a questão indígena. Então, um Estado que tem tudo para ser um Japão, se estiver sozinho, e autonomia, e acaba sendo um país da África subsaariana. Não pode nem ter uma hidrelétrica lá por essas questões criminosas, ambientais e indigenistas. Estou para ir agora em Mato Grosso do Sul também. A mesma coisa, Antônio João e Dourados, inviabilizando o agronegócio do nosso Brasil. O que está dando certo ainda. Lamentavelmente, a decisão criminosa do Supremo Tribunal, na questão do Fundo Rural também, o que está dando certo no Brasil, arranja de uma maneira de um dos poderes simplesmente inviabilizar. Como gostaria, Pedro Fernandes, se nós tivéssemos projeto de Brasil. E não temos projeto sem começar com segurança. Mas daí vem a questão também de direitos humanos. Realmente, é difícil um país como esse ir para frente com essas políticas criminosas, ambientais, indigenistas, de direitos humanos, entre tantas outras. E quando se fala em economia, que o nosso problema é a economia, que a marinha não é que não tem dinheiro. Corta de quem não grita. É o pai chegue em casa ou a mãe. Tem três filhos. Um está chorando, dois não estão. Vai dar uma madeira para quem? Para quem está chorando. Nós, militares, não reclamamos. Acreditamos na disciplina dos outros e nos damos mal. Como eu tive presente com o Michel Temer, não naquele almoço, mas nos dias seguintes, onde ele prometeu certas coisas que não precisava ter prometido e não cumpriu absolutamente nada na questão das Forças Armadas. Eu estava presente com o representante da Defesa, porque eu não sou representante da Marinha. Aqui dentro, eu aqui sou amigo dos senhores, estou pronto para colaborar, mas quem representa não sou eu. Então, se não tratarmos desses assuntos, o Congresso aqui não cortar o cordão umbilical com o Executivo, o parlamentar como um todo, não achar que ele, dando o bem ao Brasil, está bem, e não o contrário, a gente fica nessa audiência. Desculpa, Vandê Macris. Todo respeito a Vossa Excelência. Admiro o seu trabalho. Mas nós, nós todos, nós todos, não temos como pensar um Brasil grande. Se você vai em Israel, por exemplo, e vê o que eles não têm, o que eles são, daí você vem para o Brasil, o que nós temos, o que nós não somos. Quando se conversa com estrangeiros, eles não conseguem entender como é que esse país não vai para frente. Mas parece que cada ministério, cada ministério, passou a ser um pedaço do Brasil. Como eu vejo a questão do Ibama ali no Vale do... Ali na região de Angra dos Reis, alguém pode falar, ah, o deputado foi pego em crime ambiental, uma varinha em cima de uma pedra. É, quem me multou foi um cara filiado ao PT. Num dia, a hora que eu tinha metido o dedo no painel, o cara nem teve competência para escolher um dia, que eu não estava em Brasília. Esse é o Brasil, é o retrato do Brasil. Um colega, um coitado, quer fazer uma PCH, uma pequena central hidrelétrica na sua propriedade, não consegue. É a desgraça do Ibama, licença ambiental. Temos agora um colega, Macri, sem querer ser nos abafos, complementando aqui, está fazendo um terminal de contêiner no Paraná. Vinha procurar, eu falei, procura o deputado do Paraná, com todo o respeito. Não, não adianta, não temos solução. Ou seja, para um terminal de contêiner, ele está há três anos dependendo de uma licença da FUNAI. A FUNAI está procurando um excremento fossilizado em Índio, para não dar licença. Ridículo viver num país como esse. Ridículo. Nós, militares que eu sou, capitão do Exército, não entendemos de economia. Os cinco presidentes foram formados em artilharia, cavalaria, infantaria. Eu e artilharia. Mas passaram o Brasil da 49ª para a 8ª economia do mundo. E de lá para cá, patina. Como eu fui agora, numa audiência dos produtores rurais, quem produz realmente no Brasil? São os coitados pedindo para que o governo não atrapalhe a vida deles. E aqui passa a mesma coisa. A marinha com meios. Qualquer investimento em marinha, pesquisa, aeronáutica, exército, dizem aí que 70% reverte para o país. Os grandes descobertos, inclusive, existem no tempo de guerra. E também existe no tempo de paz. É lógico. Mas nós, os senhores, estamos amarrados. A gente vê competência. Agora, se negocia para ser ministros, indicação política, para atender aquele nicho parlamentar. Ele está no bem, o Brasil está bem. Diferentemente do que acontece no nosso meio. Sr. Presidente, muito obrigado, parabéns. E minha saudação a Emílio Garraçazzo Médici, que passou de 12 para 200 milhas no nosso mar territorial. Muito obrigado.